No princípio, criou Deus a terra. No segundo dia, separou o céu das águas. E surgiram anjos no céu, e eram belíssimos. Dentre eles, Deus havia criado um extraordinário anjo com senso de liderança. Seu trabalho era difundir a luz e o conhecimento da vontade de Deus a todos os outros anjos. Ele foi criado para ser o querubim ungido. Seu nome era Lucifer. Seu nome era Lucifer. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras em teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quanto poder e beleza inquestionável, por que me contentar apenas em servir? Subirei acima do trono do Altíssimo. Acima das estrelas e construirei meu trono. Lucifer, quanta felicidade me traz a sua presença? Bom é caminhar contigo, amigo. Preciso de um favor. Precisa que reúna a maior quantidade de anjos que conseguir. Temos que conversar sobre algumas coisas. E que assunto é esse que trará a nós? Você sabe como amo vocês. São tudo pra mim. E por isso quero protegê-los da forma de governo do nosso Deus. Os anjos não conheciam a mentira. Mas Lucifer estava pronto para inseri-la no reino de Deus. Assim, ele conseguiu levar um terço dos anjos do céu para o lado escuro. Porém, Jesus tendo compaixão, ainda assim ofereceu uma chance de arrependimento. Lucifer. Nosso Deus, nosso Pai, sabe de todas as coisas. Ele sabe o que se passa em seu coração. Eu lhe ofereço a chance de arrependimento. Ainda há tempo de mudar as coisas. Porém, o coração de Lucifer estava cego. E pareceu ser bom O que mandou meu coração Vejo que tropecei A pergunta que está no coração das pessoas é Se Deus sabe de todas as coisas Por que ele criou um anjo Que sabia que se repelaria contra ele? E a resposta É que Deus não criou um anjo defeituoso. Deus criou um anjo com livre arbítrio. Se Deus tivesse criado Lucifer com apenas amor Ele seria programado para amar. Mas assim como de Lucifer O que Deus quer de nós é o amor sincero O qual Lucifer escolheu dão dar Pois estava cego pela sua vaidade Miguel Uma rebelião se aproxima Prepare-se Pois Lucifer e um terço dos anjos do céu serão expulsos do paraíso Acho que está na hora de uma mudança no controle por aqui Subirei acima do trono do Altíssimo e construirei meu trono Eu darei aos anjos a verdadeira liberdade Trevas somente verás Satanás Abertura MPH Crê força Abertura Abertura Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alvorada, como foste lançado por terras. Tu que dizias em teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e construirei meu trono. Contudo, levado serás ao mais profundo do abismo. Abertura